Música Xingamentos, apelidos, provocações que podem evoluir para a agressão física. A abordagem virtual ou presencial visa machucar ou perturbar o outro. Isso tem um nome, bullying. A prática que não envolve apenas a vítima e o agressor, mas também pessoas que presenciam ou até estimulam a ação, pode prejudicar crianças e adolescentes em idade escolar. É uma agressão repetitiva e que ocorre por motivos não evidentes. Segundo o Unicef, 15% dos adolescentes brasileiros entre 13 e 15 anos já deixaram de ir à escola pelo menos uma vez por não se sentirem seguros. 7,4% sofreram bullying. É importante perceber se o seu filho está com dificuldade de ir até a escola, com resistência, se está havendo uma queda nas notas, o seu rendimento escolar. Às vezes eles vêm com marcas no corpo, podem acontecer agressões físicas, ou se eles estão muito tristes mesmo e não conseguem dizer o porquê, até porque muitas vezes eles são ameaçados na escola, de que se falar alguma coisa, alguma outra consequência grave pode acontecer. Então é importante observar todos esses fatores e comunicar à escola, para que a escola observe e faça as intervenções cabíveis. Abril é o mês de combate ao bullying e ao cyberbullying. O dia 7 marca a principal data. No Rio Grande do Norte, uma lei estadual estimula que o assunto seja tratado no ambiente escolar como forma de prevenir ou remediar esta forma de violência. Esse ano nós enviamos ofícios a várias escolas privadas e também a Secretaria Estadual de Educação, para que possa enfatizar e trazer o debate a todos os alunos, jovens e crianças, que nós precisamos preparar as equipes escolares, os professores, para conseguir identificar esses alunos que estão sofrendo bullying e dessa forma ajudar da melhor forma possível. Nesta escola, várias ações estimularam a reflexão sobre o tema. Dentre elas, a leitura e encenação da saga de uma menina que sofreu humilhações e deboches dos próprios colegas. Durante o ano inteiro, o programa Laboratório Inteligência de Vida dialoga sobre a questão. As professoras do Complexo de Ensino Noil de Ramalho encenaram o livro Dorinha, a Pequena Gigante, que fala um pouco sobre essa relação de bullying dentro da escola. Algumas crianças, não só a personagem principal, sofrem bullying e ele mostra algumas saídas que nós professores devemos ter para tentar combater essa prática em sala de aula. E qual foi a reação das crianças diante da história? Como foi uma encenação feita pelos professores, eles ficaram curiosos em saber quem eram os professores, né? E aí quando eles se viram, na realidade, poxa, meu professor está ensinando. Então primeiro veio a curiosidade, depois a gente ensala, a gente começou a questionar do que é bullying, se eles já sofreram, de que forma a gente pode combater. Então esse trabalho foi feito em sala de aula. A mensagem foi compreendida pelos alunos. O que chamou mais atenção na história? Quando ficaram não tratando ela bem. E isso é legal, não tratar o outro bem? Não. Eu gostei, porque ensinou pra gente que é uma coisa que a gente leva pra vida, né? A gente não... a gente aprendeu o que não pode fazer. Te atras em casa. Te atras em casa. Legenda Adriana Zanotto